Você está pensando em tomar coenzima Q10? Então assista primeiro esse vídeo. Você que segue nosso canal com certeza já deve ter ouvido falar desse incrível nutriente que é a coenzima Q10 e todos os benefícios que ele pode trazer para a nossa saúde quando suplementado. E nesse vídeo nós vamos trazer algumas informações importantes e uma principal ressalva para que realmente funcione quando você tomar coenzima Q10, tá? Uma informação muito importante para que realmente tenha os efeitos esperados. A coenzima Q10 foi descoberta em 1957 nos Estados Unidos por pesquisadores e ela está presente em praticamente todas as células do nosso corpo. Qual é o papel dela? Ela tem um papel fundamental lá dentro da nossa usina de energia de cada célula, que é a mitocôndria. Ela tem uma função vital dentro da mitocôndria para que o nosso corpo consiga gerar energia para cada uma das nossas células e é por isso que os níveis de coenzima Q10 estão muito associados a níveis mais elevados de saúde e níveis baixos de coenzima Q10 estão mais associados a baixa saúde, doenças, envelhecimento, menor desempenho do seu corpo. Em outras palavras, elevados níveis de saúde e vitalidade demandam bons níveis de coenzima Q10 e como todos vocês já sabem também, os níveis caem muito com a idade e também com alguns hábitos de vida que a gente pode ter que impactam muito a coenzima Q10. Atualmente a coenzima Q10 também é muito conhecida por seus benefícios cardíacos, inclusive ela faz parte de alguns protocolos específicos para problemas cardíacos, tá? Ou para aumentar a saúde cardíaca, trazendo resultados extraordinários. Lembrando também que muitos estudos indicam que a mitocôndria, né? As mitocôndrias é que comandam a célula e, portanto, a saúde de todo o corpo. Ou seja, quanto mais saudáveis estiverem as suas mitocôndrias, esse é um grande segredo para você ter saúde. E a coenzima Q10 é uma peça fundamental na saúde das suas mitocôndrias. E essa substância, então, ela é produzida naturalmente pelo nosso corpo, pelo fígado, porém os níveis caem com a idade, podendo cair até 50% entre os 20 e os 80 anos. Ou seja, teoricamente pessoas com mais de 80 anos têm metade da coenzima Q10 nas suas células do que uma pessoa de 20 anos. E claro, todas as consequências disso. Mas olha que notícia muito boa, é possível você preservar mais, né? Nós vamos ver sobre isso também, preservar a sua coenzima Q10 para que não caia os níveis tão rápidos. E também suplementar, tá? Para repor isso e manter esse aspecto da sua saúde. Que é um dos grandes objetivos aqui do nosso canal, tá? Trazer informações para você saber mais como cuidar da sua saúde, aumentar seu bem-estar geral, tá? Fazer profilaxias de problemas de saúde. Bom, agora vamos falar um pouco sobre os principais hábitos de vida que impactam nessa queda da nossa coenzima Q10 ao longo dos anos. O primeiro deles é alimentação ruim, ou seja, uma alimentação mais inflamatória, tá? Uma alimentação pobre em nutrientes, enfim. Uma alimentação impacta demais nessa queda da coenzima Q10. Também a gente pode colocar nessa conta os níveis elevados de estresse, que hoje em dia são muito comuns. O excesso de toxinas, então. São toxinas no ar, na água, nos alimentos, nos produtos que você usa, na água encanada, no banho, na água de beber, tá? São toxinas do plástico, são metais tóxicos, são agrotóxicos. É muita toxina que tem chego atualmente ao nosso corpo. Isso gera um impacto, uma sobrecarga na saúde. Inclusive afetando propriamente o fígado, né? Que é o responsável por fabricar a coenzima Q10. E também existe um fator que é muito presente atualmente, que é as estatinas, tá? Tomar estatinas, que são os remédios que baixam o colesterol, acabam também inibindo a produção da coenzima Q10. Então, pessoas que usam estatinas, seria muito importante que elas usassem também a coenzima Q10. Em resumo, com a queda da coenzima Q10, você fica muito mais suscetível a doenças crônicas, AVC, infarto, Alzheimer, Parkinson, enfim, doenças do envelhecimento, doenças crônicas em geral. Portanto, ela é muito necessária. E a boa notícia é que atualmente existem suplementos incríveis, suplementos muito bons realmente de coenzima Q10, e que ajudam a repor esses níveis. Mas, tome cuidado, existem muitos suplementos de baixa qualidade que não servem pra nada, tá? Então, você precisa dessa informação, e a gente vai trazer essa informação pra você, pra você saber diferenciar. E agora nós vamos falar quais são oito sinais de possível falta de coenzima Q10 no seu corpo pra você ficar antenado e checar se tá com falta ou não. O primeiro deles, o mais comum hoje em dia, é falta de energia, cansaço, falta de disposição. O segundo deles são dores pelo corpo. Hoje em dia também é muito comum. E isso pode ser causado por falta de coenzima Q10. Por exemplo, as fibromialgias. Fibromialgias têm um grande peso do mal funcionamento das nossas mitocôndrias. As mitocôndrias não estão conseguindo produzir a energia que deveriam. E isso agrava ou até gera a fibromialgia, tá? Claro, pode ter outros fatores colaborando, mas esse é um que é muito presente. E a suplementação de coenzima Q10 ajuda a corrigir isso. Claro, dentre outros nutrientes que também podem ser utilizados. O terceiro sinal é a falta de memória. Porque lembrando, nosso cérebro, ele precisa de muita energia. Então ele depende da coenzima Q10 e das mitocôndrias funcionando muito bem. Número 4, falta de força muscular. Os músculos também demandam muita energia e, portanto, dependem de bons níveis de coenzima Q10. Número 5, problemas cardíacos, tá? Esse é um sintoma clássico de falta de coenzima Q10. A coenzima Q10 é um dos principais nutrientes para ajudar nos problemas cardíacos. Infertilidade também. Número 7, a própria baixa vitalidade, que pode se manifestar de várias formas no seu corpo. Porque com baixos níveis de coenzima Q10, todas as nossas células funcionam menos, trabalham menos, produzem menos, tá? São menos eficientes no que elas deveriam estar fazendo. Se tornam desfuncionais, inclusive. E número 8, ter problemas no fígado, tá? Pode ser um indicativo de falta de coenzima Q10. Agora nós vamos falar as principais ressalvas para você suplementar a coenzima Q10, que é o principal objetivo aqui desse vídeo, tá? Era falar da coenzima Q10, mas também trazer essa informação crucial para você, tá? Para você não fazer uma suplementação equivocada de coenzima Q10, tá? E perder seu tempo e dinheiro. Então, presta atenção nesses itens agora. Então, ponto número 1, para funcionar, para realmente você ter resultados com a coenzima Q10 e ela funcionar no seu corpo, ou seja, você tomar e realmente ser melhorado os níveis de coenzima Q10, que é o que você quer com a suplementação, precisa ser de uma marca top, tá? Precisa ser uma marca muito boa. Não adianta entrar nos sites e pegar essas marcas mais comuns, muito baratas, que daí não vai funcionar. Não adianta. Acaba se enganando, sabe? A absorção é muito baixa, às vezes o componente ali praticamente não funciona, não é uma coenzima Q10 realmente, tá? Um segundo grande segredo para funcionar é você usar a coenzima Q10 na forma de ubiquinol, que é a forma já ativa da coenzima Q10, pronta para o seu corpo utilizar. Então, ela é muito mais absorvida, ela tem um efeito muito maior. Eu diria até que nem vale a pena tomar a coenzima normal, é muito superior, o custo-benefício é muito superior você pagar um pouco mais pelo ubiquinol, pela forma ativa da coenzima Q10, e já tomar essa, tá? Vai ser um custo-benefício muito superior. E a coenzima Q10 que nós utilizamos e recomendamos é a que está na nossa lista, a lista está aqui embaixo no link, aqui embaixo nos comentários, ok? As pessoas sempre perguntam, né? Onde eu consigo, qual coenzima que você confia, qual que você recomenda, qual que você está falando? Então, nós criamos essa lista, lá tem todos os suplementos e produtos que a gente recomenda no canal. Se você vai tomar, toma uma que realmente vai trazer, que tem qualidade, senão é melhor não tomar. Mais uma observação, o ideal é que você tome sempre no almoço ou junto com o seu ômega 3, porque quando tiver mais gordura, ela absorve melhor. E a dose padrão é de 100mg por dia, tá? E pode ser usado 200mg por dia para uma pessoa que tenha problemas cardiovasculares ou já está numa idade mais avançada, tá? Mas a dose padrão são 100mg por dia. Tomando nas doses recomendadas, né? De 100 ou de 200mg por dia, só tem benefícios, tá? Para qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode utilizar uma vez por dia ali a sua coenzima Q10 no almoço ou junto com o seu ômega 3, que só vai ter benefícios, ok? Mas é claro que se você não cuida da sua saúde, tem uma alimentação ruim, está estressado, dorme mal, sabe? E aí você vai querer pegar e tomar coenzima Q10 para achar que vai resolver toda a sua saúde, você sabe, já acompanha o nosso canal, sabe que não funciona assim. O ideal é que você corrija a sua alimentação, melhora a alimentação, garanta que tenha um sono reparador, faça exercício físico, garanta que você tem bons nutrientes também dos outros nutrientes. E aí junto com tudo isso, você tomar uma coenzima Q10, isso vai trazer muito benefício para você, vai ajudar na sua saúde. E lembrando que após os 40 anos, as pessoas tendem a perceber muito mais benefícios com a coenzima Q10, é claro, né? Porque os níveis já caíram significativamente, então quando ela toma, ela sente esse contraste. Mas não quer dizer que se você tomar preventivamente, a partir dos 30 anos, você também não vai estar tendo benefícios. Na verdade, você não vai experimentar a queda da vitalidade para depois ter a reposição. E eu espero que você aproveite ao máximo essa informação. E lembrando, né, pessoal, aqui nós estamos trazendo essas informações para você conhecer, saber que existe. Ó, existe esse suplemento, ele pode me trazer benefícios. Mas o ideal é que você faça uma suplementação sempre com uma orientação profissional, tá? Passe, faça uma consulta. E ele vai passar para você, vai avaliar no seu caso o que você precisa, qual que é o ideal para você. Às vezes tem outras coisas importantes para você fazer primeiro do que tomar coisa de McDesk, como eu falei. Primeiro, o sono reparador é uma base da saúde, tá? Melhorar a sua alimentação. Enfim, tem uma série de outras questões que podem trazer um resultado também muito importante. E mesmo a suplementação, não é o ideal que você saia suplementando várias coisas sem ter orientação nenhuma. O ideal é você conhecer, saber que é possível melhorar a sua saúde dessa forma. E aí você vai, faz uma consulta, recebe uma orientação, sabe o que é o ideal para você. Tem muito conhecimento por trás da suplementação. As pessoas leigas, em geral, não sabem suplementar, ok? Por isso que existem profissionais que orientam isso. Então, seja responsável com a sua saúde, busque uma saúde natural, né? Mas busque da forma adequada. E para você que quer melhorar a sua saúde, você pode unir todo o conhecimento que você está vendo aqui nesse vídeo, nos outros vídeos aqui do canal, junto com os... E aprender, né? Os oito pilares da saúde que nós apresentamos no nosso curso Saúde de Verdade, tá? Conheça esse curso. É um curso muito completo, muito didático, muito detalhado, e que é gravado online. Então, você pode assistir a hora que você quiser. Então, conheça o curso Saúde de Verdade. Eu convido você para conhecer, para você melhorar ainda mais a sua saúde. É só clicar no link também, vai estar aqui embaixo, tá? E para continuar o seu aprendizado, eu recomendo que você assista esse vídeo aqui, que está aparecendo agora na sua tela.